Minha perdição. Adoro esta fruta. E tive pena de não ter ido ao Festival da Cereja em Ficksburg. Mas adivinhe quem lá esteve? O Vítor Nunes. Claro, em mais uma das suas viagens por terras sul-africanas, onde haja portugueses. Neste momento ele encontra-se na província do Cabo, onde vai conversar com os portugueses que residem nas cidades do Cabo, Porto Elizabeth e East London. Hoje encontro-me numa das mais pitorescas cidades da África do Sul. Situada na província de Freestate, a 5 quilómetros com a fronteira do Lusuto, Ficksburg, uma cidade bem doce. Fundada em 1867, cujo nome lhe foi dado em honra do general Yohan Fick, comandante-geral das tropas de Freestate durante a guerra anglo-boer. Ficksburg é um importante centro de comércio entre o Lusuto, um país em clave da África do Sul, e a própria África do Sul. Ficksburg é a maior área de produção de cerejas deste país. E hoje a minha visita vem coincidir com a época mais festiva desta cidade, precisamente o Festival da Cereja. Novembro é o tempo das cerejas em Ficksburg, o maior centro produtor de cerejas do país. De acordo com as estimativas, existem à volta de 500 hectares de cerejeiras na parte leste do Freestate. São plantadas uma média de 250 árvores por hectare, com uma colheita de aproximadamente 10 toneladas. As cerejas marachino, normalmente usadas em bebidas e sobremesas geladas, são produzidas de cerejas doces. Esta cereja é originária da Jugoslávia e do norte da Itália, onde os mercadores costumavam juntar um licor às cerejas locais, chamadas marasca. Tanto quanto nos é dado saber, o Festival das Cerejas é o festival mais antigo da África do Sul. Foi há 37 anos, em 1967, que um grupo de jovens incentivou este festival. E hoje visitam cerca de 24 mil pessoas, entre o dia 18 e 20 do mês de novembro. Hoje o festival é feito com muito profissionalismo e eficiência, com um programa que agrada a todos os gostos. Um festival que tem sido de grande benefício para os habitantes de Fixberg, criando emprego para a população local, tornando a cereja o produto mais rentável da região. Isso é uma laca trouxe, sabe? As excursões especiais tornaram-se populares, tornando-se Fixberg, um local obrigatório para uma visita. Boa tarde. Boa tarde. Está bom? Não, estou comendo. Alô, alô, boa tarde. Boa tarde. Como é que se chama? Sandra Rodrigues. E o que é que a Sandra está aqui a fazer? Vim às Cerejas. Veio ao Festival das Cerejas. Sem dúvida. Você veio de onde? De Jonasburgo, com o resto da família e o resto do pessoal. E como é que se chama? João Manuel Ramalho Carreira. Está aqui por causa do Festival das Cerejas? Absolutamente. Estive cá o ano passado, gostei imenso, com a esposa, e decidimos vir cá novamente este ano para ver precisamente a mesma coisa. Viemos aqui também à Cereja, não é? Por isso é que combinamos a coisa toda. E cada vez, todas as vezes que viemos aqui, trago cada vez mais pessoas. A senhora está a gostar de estar aqui? Muito. Já cá estive o ano passado, esta é a segunda vez. E gosto muito, são pessoas muito simpáticas. O tempo aqui está sempre excelente, calor a mais. Esta fábrica por trás de mim é uma fábrica de produtos enlatados e fruta cristalizada. Vim a descobrir que pertence a um português. Logicamente, fiquei curioso e vou-vos apresentar ao senhor Fernando Laje. O maior empresário na África do Sul, no ramo de produtos enlatados, nomeadamente espargos, fruta cristalizada, o nosso compatriota senhor Laje. Como é que tudo isto começou? Vitor, nasci em Moçambique, em 1974, das voltas dadas, vim ter a África do Sul. Tive a boa sorte de arranjar emprego aqui em Ficksburg, na zona do Free State. E comecei a trabalhar por uma companhia chamada Dimster, que tinha na altura interesse em espargos frescos e queriam começar a enlatar. Arranjei emprego como capataz na farm. E de 1974 a 1980, meti-me no enlatamento e no processamento dos espargos. Em 1980, a companhia Langeberg abriu uma fábrica em Ficksburg e ofereceram-me a posição de gerente de produção para tomar conta da fábrica. Estive aqui de 1980 a 1984. Em 1984 saí e juntei numa joint venture com os dois produtores locais. E andámos na produção de produtos frescos, espargos e cerejas, para exportação. Para a Alemanha, para a Inglaterra. Então, tive a sorte de comprar a fábrica. Primeiro comecei a trabalhar o Dimster, comprei em 2002. E em 2003 comprei a fábrica, a segunda, do Langeberg. Hoje em dia, temos praticamente dos 2.000 toneladas que são produzidas de espargos na África do Sul. Nós tomamos conta de 1.400 delas. E das cerejas, fazemos compota e temos também cerejas cristalizadas. Estamos aqui no meio de 120 hectares de terreno, numa plantação de espargos. Estamos na altura da colheita. Qual é o género de espargo que o Sr. Fernando tem aqui? Vitor, nós apanhamos verdes e brancos. Verdes que são geralmente para exportação fresca e branco que é mais para o enlatado. Se me dá licença, vou-lhe então mostrar aqui como é que a gente faz a apanha dos dois. A diferença dos dois. O verde é praticamente uma plantação exposta à luz do Sol. Com a função clorofilina temos o espargo verde. E o espargo branco é protegido pela terra para não ter ligação direta com o Sol. Vou-lhe mostrar. Então isto é o espargo verde que temos aqui no baixo. Está de uma altura que a altura certa a partir de 15 centímetros da altura já está certo. É apanhado por baixo da terra e isto é posto então no cesto. E é daqui que é empacotado. Geralmente é utilizado o máximo de 15 centímetros que é empacotado em plástico. E quanto tempo é que demora o espargo a arrebentar? O espargo num dia quente cresce à volta de 15 centímetros em 24 horas. De maneira que isto é apanha colheta feita duas vezes por dia. Começamos às 5 e meia da manhã. Parado por volta das 11, 11 e meia. Os apanhadores têm uma hora de descanso e tornam a voltar à terra. E por volta das 4 acabamos. E mostre-nos então o espargo branco. O espargo branco está aqui mais à frente. Como está a ver, já não se vê. Está completamente escondido. Hora de dar-me licença. Aqui está um. Vai-se abrindo. Hora aqui está o espargo branco. Completamente branco porque não estava exposto à luz do sol. É cavado, é aberto. E a faca vai então. Aqui está o outro. Vai aqui abaixo. E o espargo é tirado. Portanto, ele é o mesmo espargo. É simplesmente a luz do sol, não é? É precisamente o mesmo espargo, a mesma plantação. É a luz do sol que faz a diferença. É a maneira de ser, da preparação da terra que vai fazer, que vai editar, se vai para espargo branco ou para espargo verde. Depois da colheita dos espargos, qual é o processo? O espargo, quando chega à fábrica, é primeiro o telo cozido. É cozido durante um tempo curto, que é para amolecer o espargo e tirar o oxigênio todo. Depois de ser cozido, é levado para as mesas, onde é então pelado e é qualquer marca e qualquer deficiência que o espargo tenha, pode ser então arranjado. É levado depois para uma fita relante, onde o espargo é empacotado em latas. A colibração é feita, que seja todo o mesmo tamanho. Ora, o espargo de peso por lata tem todos eles o mesmo, dependendo da grossura, tem mais ou menos espargo numa lata. Mas tem que ser uniforme. É depois enchido com água, com sal. A lata é fechada e depois de ser fechada é então levada a umas panelas, a panela de são, que é a esterilização. Nós falamos de uma cozidura, mas é mais uma esterilização que uma cozidura, porque o espargo está realmente cozido muito antes de atingir o ponto de esterilização, mas tem que continuar na panela até estar esterilizado. Mas Fernando Laje, que desde os 18 anos está em Fixberg, aprendeu o dialeto indígena local e nele comunica com os seus empregados. A sua adaptação aos costumes locais valeu-lhe a grande aceitação por parte dos empregados africanos, que nutrem por ele uma estima muito especial. De certo que percebe o que é que eles estão a cantar. Pode-lhes dizer o que é que eles estão a cantar? Isto é uma canção que eles já fizeram, eu trabalho com eles há 30 anos, isto é uma canção feita para mim. Não falam da minha bem-vinda, bem-parecida na farm e da relação que temos e é uma cantiga alegre que eles têm e quando estão a trabalhar e estão na minha presença, geralmente a canção vem ao de cima e começam todos a cantar. Depois da apanha da cereja, qual é o processo? A cereja temos, há dois tipos de cereja, a amarela e a encarnada. A cereja amarela quando madura também por fora é de cor encarnada, mas referimos a cereja amarela porque quando se morde na carne da cereja vê-se que é amarela por dentro, nunca fica encarnada. Essa cereja é utilizada para a cereja cristalizada, que é então metida em sacos de 5 quilos e é num cartão e é vendida para as pastelarias. A cereja encarnada usamos para a compota, fazemos compota onde é metida em frascos e vendendo debaixo do nosso roco. Então, além das cerejas e dos espargos, também tem aqui na fazenda animais? Temos sim, temos a zebra, temos a gnu, burro do mato, a yelande, vários tipos de gazela, como o springbok, o blessebac, temos também a avestruz. É engraçado, é engraçado que eu estou a ver, a avestruz tem as crias de diversos tamanhos, porquê? Não sei se já reparou que há vários casais que a reproduzirem-se e o que acontece é depois dos ovos, dos pintos saírem dos ovos, as avestruz começam-se a encontrar no meio de uma das terras e o casal mais forte acaba por tomar conta das crias todas, de maneira que vê várias vezes, há então um casal com 10 a 15 ou 20 crias, mas de 3 ou 4 tamanhos diferentes, não necessariamente são os filhos deles, mas dos outros este é o casal que vai trazer o avestruz até estar completamente livre dos pais e estar por si sozinha. E qual é o motivo de ter estes animais aqui na farm? Bem, primeiro porque é um interesse pessoal, sempre tive muito gosto em caça, isto é uma questão turística, quer dizer, ajuda mesmo quando temos pessoas que vêm visitar a farm e tenho muitos compradores europeus, isto é uma maneira diferente de apresentar os nossos produtos ao mesmo tempo e é uma maneira de diversificar a indústria da farm, tirar o risco todo só do produto vegetal e ter uma coisa que mais que a natureza possa sustentar. Casamento, é casado, tem filhos? Vitor, está a falar do primeiro, segundo ou terceiro? Vamos deixar-me falar do casamento, vamos falar então antes da minha mulher, a Lídia, tenho 4 filhos, o Miguel com 27, casado, minha filha a Natasha com 23, a Monique com 13 e agora uma pequenina, a Cláudia com 2. que me dá a volta ao dedo, como é possível imaginar, não é? A sua esposa é portuguesa? Não, é sul-africana, a Lídia é sul-africana, era da zona do Cabo e conhecia cá. Do you know any Portuguese? Um bocadinho. Have you been in Portugal? Yes, we have been in Portugal, we try to go yearly because his parents still live there. and I enjoy the Portuguese cuisine very much, I love the Portuguese people, it's a very social country. Esta minha visita vem a coincidir com o Festival das Cerejas, que é uma festa grande aqui de Fixburg. De certeza que você faz parte deste sertão. Como deve imaginar, Vítor, o Festival das Cerejas é um dos maiores acontecimentos na cidade de Fixburg. Os números de pessoas quadriplica e que todos nós estamos envolvidos. E lá está, que temos os nossos produtos também representados dentro de uma das barracas e tais na feira. Portugal. Você pensa voltar a Portugal? Pensa ir para Portugal? Eu desde 1987 tenho ido todos os anos a Portugal. Os meus pais vivem lá e adoro a terra. Tem sido um desenvolvimento fantástico. Lembro-me perfeitamente em 1987, quando a primeira vez que eu vi Portugal, sinceramente que senti aquilo estava um bocado de rastros. Hoje em dia não tem nada a ver com o Portugal de 87, é um país dos maiores. E um sonho que tenho, gostaria um dia de voltar, ir a Portugal e construir, não talvez uma indústria do tamanho que aqui tenho, mas uma coisa mais pequena, uma coisa idêntica e desenvolver um bocadinho do produto lá. Na fábrica empregamos 850 pessoas na altura da estação dos Pargos. Na apanha dos Pargos nas terras empregamos mais 600 e depois tem mais 250 que tomam conta da procuração do produto antes de voltar a entrar na fábrica. O que por hoje é tudo, adeus. O que por hoje é tudo, adeus.